Salve, salve galera, sou Caio Parque, senhor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje é domingão, minha próxima vítima é a Josi. Cadê a Josi? Achei. E aí Josi, beleza? Como é que tá? Primeiro salto? Qual a expectativa pro primeiro salto? Já tá toda amarradona aí, pronta pro salto? Vamos treinar a posição pra gente poder subir no avião? Vem cá Felipe, pode deitar aqui. Vamos lá. Vamos transformar mais nas costas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Onde está a gente? Onde está a gente? Onde está a gente? Ele está no meio do meu, hein? Ele está de leite, né? Show de bola, fica bem vindo! Queda livre! Galera, olha quem sobreviveu! Show! Está sem palavras! Tenta contar então um pouquinho o que é a Queda livre! Nossa! Para fazer mais linda! Show de bola, galera! Leandra aqui na Queda livre, vem para cá! Se levanta do sofá, vem se jogar! Música 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 Obrigado.